Bom, e o diretor das doenças transmissíveis do Ministério da Saúde esclarece algumas dúvidas sobre as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Quando começa a vacinação contra a dengue? A vacina para a dengue vem sendo pesquisada há muitos anos e muito recentemente houve uma primeira vacina lançada no mercado que ainda é pouco conhecida. Existem outras vacinas em desenvolvimento. O Ministério da Saúde, tanto no Brasil como de outros países que têm dengue, tem avaliado essas vacinas na expectativa inclusive de que surjam vacinas melhores para que então se possa decidir pela utilização de uma vacina ou de outra vacina. Isso não tem prazo definido ainda porque isso depende de pesquisas que serão feitas. A situação do Zika vírus é grave no Brasil? Essa é uma epidemia muito preocupante. Ela atingiu grandemente a região Nordeste e há uma grande preocupação de que durante este ano de 2016, caso o combate ao mosquito Aedes aegypti não seja eficaz, essa doença possa voltar a causar epidemias no Brasil. Atenção do Zika vírus é grave no Brasil. Atenção do Zika vírus é grave no Brasil.